Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Mano, isso aqui quem fala com vocês é o Hooligans Estamos aqui pra gravar mais um vídeo da série Upando o nosso Rogue Net Até o level 110, Road to 110 Bolado com a nossa querida Lininha Fala aí Lininha E aí gente? Estamos de volta, a gente só não gravou antes porque a Lininha ficou enrolando E... A net caiu ontem, guys Era pra ter saído ontem essa gravação, então a gente tá fazendo agora E vamos que vamos Se vocês se lembram bem Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que tá pedindo vídeos da série Todo mundo que tá acompanhando, o primeiro vídeo lá bateu Já que tá com mil visualizações Quem não assistiu ainda eu vou deixar um cartãozinho aqui Bem em cima, nessa direção E vamos pedir aí galera Uma metinha, pelo menos uns 120 likes Nesse vídeo pra gente soltar o próximo, tranquilo? Eu sei que vocês estão batendo a meta muito fácil Dessa série, então a tendência é a gente fazer Um pouquinho mais difícil, porque aí o canalzinho vai Bobando, daquele jeito, né? Não é não Lininha? Tô certo ou tô errado? Certo, ué? Certíssimo Vamos lá dentro entregar essa quest aqui A gente, ó, ela chegou aqui Ela tinha tomado um DC no último vídeo Ela chegou aqui E aí a gente vai Entregar a quest e continuar fazendo pra sair dessa ilha Do Capiroto De olho conosco, senhor Eu tô mais perdido que Deixa eu dar um veneninho na arma aqui Eu não lembro, cara Tanto tempo que eu não jogo com esse bicho aqui Que eu já não lembro mais não Aí, envenenei Envenenation É ali mesmo, hein? Não é? É? Lá dentro Lá dentro pra baixo É... Eu ainda não ando rápido No invisível, então Hoje eu vi um cara Level 110 10 jogando de rug Véio Que vontade, mano Quanto mais a gente jogar Mais rápido a gente vai conseguir, né? Chegar lá É... Peraí, a gente não tá em PC, cara Ah, é Faz sentido Chama aí Chama que é nóis Hoje você vai liderar a bagaça Vou ver se eu vou descer na escadinha aqui E galera Vocês estão vendo a interface um pouco diferente Eu instalei o Elvui É... Um addon que muda totalmente a interface aí Ele já engloba outros addons também Ele engloba o bartender Engloba... O que mais? É... Bag Que a bag fica aqui A interface fica bem mais bonitinha É... O minimapa e tal Você vê que as barras aqui de grupo modificam Você tem uma visão melhor do seu personagem aqui E... É difícil de acostumar Depois que você tá muito tempo usando a mesma interface No PVP, por exemplo Eu tô tomando um cacete Porque eu não consigo ver os buff e debuff Não tô vendo porcaria nenhuma Mas... É... Em relação a ficar clean É sensacional É bem aqui mesmo, Lini É... Quem quiser instalar esse addon A primeira dica que eu vou dar é Não entra pelo curse Pelo curse Nem pelo aplicativo da Twitch Porque você não vai achar ele lá Ele até tem Mas ele não instala Ele é bugado Você tem que entrar no site Que eu vou deixar o link na descrição E... Colocar lá Pra baixar o LVUI E depois você baixa E extrai na pasta do UOL É... Se eu não me engano Você vai achar a pasta do seu UOL Desculpa ao C Documentos em Settings World of Warcraft E aí você vai em... Em... Interface Addons É isso? É, né? Interface Addons E cola ele lá Extrai ele dentro dessa pasta E aí depois que você extraiu É só entrar aqui no jogo E configurar Boladíssimo Ué Não tá dando pra clicar não No quê? Pra terminar a quest Ué, mas... Peraí, vou dar um... Reload Eu já peguei outra aqui, ó Já tô... Já tô lindão Cara, agora Eu fiz uma estrutura aqui, galera Ó Eu consigo encostar na cadeira Sensacional O microfone Ele tá Por cima da mesa Eu apoiei nos livros aqui Que não dá pra mostrar pra vocês Depois... Depois eu tento mostrar Que senão agora vai cagar tudo A gravação Ih, agora é só pegar uns potinhos aqui Eu já vou pegando Porque a Lininha tem a tendência De terminar as quests Primeiro que eu Você vai terminar primeiro que eu Que eu acho que vou ter que abandonar E pegar de novo Ah, só abandonar Mas tem que pegar lá em cima, né? Eu já terminei já É só pegar um potinho aqui do lado Peraí, vou abandonar Qual é a boa? Ah O que que você quer? O que que você quer, Lininha? Tem que ir lá em cima Oxi Pô, pede pros meninos Chamarem a gente pra guilda Os meninos Chama a gente pra guilda Quem? Os caras do vídeo? Não Os caras do vídeo não, pô Você acha que tem algum aí online? Deixa eu ver se tem algum Malacabado aqui Peraí Peraí Pior que não tem ninguém Max Thiago tá um Ah não Não tá um não Thiago tá trabalhando Max Shadow Max Shadow tá na guilde Se eu não me engano Eu convidei ele Mandei aqui Vamos ver se o cara vai atender Não consigo clicar em ninguém Tem que relogar Foda agora Peraí A Lininha Tô falando Vocês que é ela que é atrás dos vídeos Galera Falar, viu gente Não Sai do grupo e entra de novo Tenta pegar sem grupo Que caiu aí Que já era Sai Agora dá um reload E aí Vamos ver Tive uma ideia Cadê Nada A internet A internet dando os pau Não conseguiu pegar o bagulho A internet Ah, é só falta Boa garota E aí A menininha já vai dar mais duas quest pra nós aqui Show Quanto mais quest melhor Que a gente sai dessa bagaça Não dá pra joinar daqui, né Eu tentei Mas tá falando que a gente não completou a missão Aceita, PTE Localizador de masmorras Você marcou A sua parada? Masmorras específicas Vamos botar É Nenhuma opção válida Ou Aí é vantagem Aí Só porque a gente resolveu criar um gróbulos O que tem que fazer com esses malandres aqui agora? Deixa eu ver Agora a bag ficou atrás do microfone Eu tenho que Qual é? O que é que é? Qual é? Provavelmente a gente tem que matar bicho pra pegar uns itens, hein Aqui, ó Tem um bug Você tá na mesma instância aqui? Ah, agora você tá Boa Boa, mano Boa Eu já tô pegando uns bagulho do lak aqui O que tem que fazer com esses caras aqui? Eu acho que você tem que pegar esses negócios E tacar nos malandrinhos Tá contando pra você? Não Nossa, a Blizzard tá de zoas, hein Fala aí Fala aí O que é que você quer? Tem um bagulho que encanta a arma Deixa eu ver Bebe uma gonzola aqui Esse aqui é de curar Então se é de curar Pior que as skills vão Esse negócio eu não aprendi muito bem como é que configura Se eu vier aqui na interface Não Na verdade se eu Eu posso botar a skill aqui onde eu quero, tá ligado? Mas como ela já tá ali Então depois eu organizo a barra Vamos deixar Deixar do jeito que o jogo pré-definiu pra gente Pegar um Umas moedinhas aqui, né? Porque Sempre bom Aquele momento de silêncio Você tá bem, Leninha? Tô, ué Ô, você não tem uma série que você não recomenda não pra assistir? La Casa de Papel Todo mundo tá falando esse negócio, né? Nossa Caraca, você não assistiu ainda? Não, ainda não É boa É bem boa Você vai viciar Eu já esqueci como é que é os bagulhetinhos de combo, velho Acho que é essa aqui que gasta E essa aqui ganha Agora tem inimigo Sangramento Ah, essa aqui dá sangramento Concede um ponto E gasta os pontos Beleza Tentei começar a assistir umas da Netflix antes, meu Não sei Não assiste Tem feitos especiais muito ruim Não consigo assistir coisa com feitos especiais ruim, sabe? Não assiste aquela Aquela da Rain lá, sabe? Ah, sei Puta merda Eu assisti o primeiro episódio, senhor amado Ah, não Jesus Jesus O irmãozinho da menina Ele merece um troféu de atuação, velho Porque ele é É Oscar Certeza que ele vai ganhar um Oscar Eu fui tentar começar a assistir aqueles Aquele cheio de super-herói lá Não sei qual é o nome direito Cheio de super-herói? É Legends of Tomorrow Ah, pode crer Pode crer Não, não consegui, velho É o que eu gosto de coisas de herói, hein? Mas não dá, não Mas aquele lá você tem que... Aquele lá, pra ficar legal, você tem que assistir as outras séries, tá ligado? Flash Ah, eu assisti Flash Super-herói assisti um pouquinho Mas, meu, não dá Não sei o que aconteceu Muito estranho, não gostei Mas ficou bem bosta mesmo Então É Esse é uma treta Caraca, eu tô sofrendo pra matar os bichos, velho A quest aqui a gente só precisa... Matar os carinha de... De quest agora Não, na verdade a gente mata eles Pra eles poderem dropar o negocinho Pra gente poder... É que agora tem três que a gente não matou, hein? Não é matar É... Reavivar os malandrinhos aqui, ó Você tem que jogar o copinho nele, tá ligado? É um... É um bichinho específico Eu achei um que tava lá na outra... Na outra ponta Eu vou ficar invisível Vou tentar sair andando invisível É, é bem aí onde você tá Eu acho O foda que a gente... A internet já tá pedindo arrego já, hein Oxê Oxê Não fala isso não Essas coisas que não explicam muito bem É foda Cara, tá cheio dos malucos aqui, véi Mas não é... Não é pra fazer nada aqui Não, é lá pra dentro É só pra... Por exemplo, tem um minerador É tipo um minerador Que eles tão... Meio que viajando Aí você tem que jogar o... O negócio é a gente... Achei um aqui, ó É esse mesmo que a gente tá procurando Cadê? É, é esse aí Deixa eu ver se vai contar pra mim Ah, ele vendia alguma coisa Não deu tempo de jogar É, eu também skipei isso aí Agora tem um ali na frente No final do corredor No final do corredor Eu posso aumentar aqui Subir o tamanho da tela E eu tô viajando Tô jogando com ela lá no chão Agora ficou sensa Boa, agora é pra cá É bom que é perto Ah, o daí você não pegou não? Eu não peguei o que tá pra cá Preciso de um alvo Preciso de um alvo Aí vai ficar forte, hein Quem que é o daqui, velho? Tá mostrando exatamente essa área Essa área do mapa aqui, ó Aqui você liberou alguém? Você tenta olhar o nome em verde Ficar perdinho em cima, né? Então Pra mim não tem ninguém aqui, ó Ele tá falando que eu tenho que liberar alguém que tá aqui, ó Ele deve tá no andar de cima, eu acho Deve estar no andar de riba Esse aqui você já pegou, não? O que fica aqui? Já, acabei aí, já Ué? Qual que é o nome? É o... Mente Reco Reco Aberta Ele tava lá embaixo Ô, louco, mas tem uma subidinha aqui direta pra onde ele fica Tenta ver aí, se tá aí Ah não, mas aqui é a saída É que eu acho que tem vários Vários desse, entendeu? Não é só um Cara, se tem um tipo de quest que eu odeio É essas que você tem que... Que você fica dentro da cave Que você não pode pegar montaria Não pode fazer nada E você fica procurando os bichos E os bichos te escondem do C Olha lá, ó Ele tá nessa direção aqui, ó Foi por aí que você pegou ele? Cara, só se foi esse malandro aqui Não é não Detectores de não sei o que É pegar ou largar, camarada? Eu tô salvando um monte É um diferente, né? Ele tem que ser meio diferente Véi, ele não tá aqui ali Tá trolando Mas que estranho Estranho Gente, isso que dá Jogar com gente que é noob Hum Não, mas eu acho que eu buguei aqui Sei lá, véi Eu tô usando meus copinhos aqui Em todo mundo Pra ver se vai, mãe Bugiganga E falcatrua Ele tá bem aqui, ó Ele tá no andar de cima ali Não é possível Ou é essa mina aqui Tem a chance de ser ela Ó Eu tô com os três atrás de mim aqui Dá uma olhada neles E depois você Mano, mas eu tô com três também Aí Tá com três? Ah, então não deu pau Eu tô com três, véi Será que eu tenho que dropar alguma coisa? Desses caras Ainda tá aparecendo Bagulho de quest Em cima dos Em cima dos malucos Preciso dar um Reload Testar aqui É assim que negócio Negócio de vídeo que Começa É o Elvui Já dá uma treta aqui Vou falar pra você Eu tô bugado mesmo Vai ter que fazer de novo a quest Ah, não é possível Eu acho que não é a gente não Eu acho que é o Uo mesmo, cara Cara, eu acho que não é aqui ainda Sério mesmo Você pegou Eu tenho certeza Você pegou todos aqui dentro? Peguei, ué Já completei a quest Cara Essas coisas Me deixam bolado Porque abandonar É fazer de novo Vamos lá Mente Reco Aberta É isso que tá Abandonando a missão Sim Dá a missão aí De novo E aí É aí Todo mundo saiu sumido Agora Pô, agora eu tô sem Nenhum copinho Do negócio Ó Tem um aqui no final Certo Tá indo pelo caminho E vê quem tá Com o nome em verde Pra você Ó Aqui é o primeiro Agora tá todo mundo Com o nome em verde Oi Eu não te conheço De algum lugar É É por causa Daqueles seis lá Que você tem Ah, tá Opa Qual é a boa Qual é a boa Não vai achando Que é só a gente Que vai passando Por uns apertos Desse aqui não Viu galera Vocês vão passar Muita raiva Com o Quest Que não Que não cumpre Aí você tem que Abandonar Tem que entrar de novo É complicado Não tem um negócio Pra tomar Pra tacar neles Sim Isso aí é sensacional Aí Completei uma Entreguei Boa Agora É a que tem que Matar os caras Pegar o copinho E liberar os malandrão Ah não Tem copinho aqui também Tá indicando pra mim Que tem um por aqui Será que essa mina é Como que eu sei Quem que são os caras Ah não Ela era do 6 de 6 Tá certo É um lá no final Não é Ah esse É o gordinho O gordinho Beleza O gordinho Foi salvo Opa Opei Vamos agora Usar a edição pra carro Opa Abrii teleporte Oh yeah Fala que é Fala que é Pô Grimar É claro que é Delícia Estamos livres Mas eu acho que vai ter que ir até o final da questline aqui Provavelmente Fica de olho aí Tem algum por aqui Tem dois por aqui na verdade Aqui ó Tem uma bait Tem uma baitzinha Tem uma lá perto do transformador Lá E a próxima é nessa direção aqui A próxima é que eu nunca consigo pegar Então ó Tinha uma perto do transformador Vê se ela tá lá O nominho em verde Tá boa Ah tem um malandrinho aqui ó Ué mas por que tá Ó o mapa errado Olha aqui galera A culpa não foi minha Véio Ó o mapa aqui Onde você tá marcando E onde que tá o cara Sabia Aí Dá culpa o mapa Aí trolou Aí trolou mesmo Agora Pronto Manda ver Chapa Agora lá pra fora Agora a gente tem que vir aqui ó Você tem que matar aquele carinha que fica com a Andando com a tiazinha lá Ô tiazinha É quase né Ai caraca Será mano Vai ter gente Vai ter gente no vídeo que vai falar Opa Tiazinha É a criançada Ele ó Ele tá lá embaixo ou tá aqui? Aqui ó Matando ele Dei só uma facadinha de longe Só pra Tá vendo essa pedrinha aí Que tá em cima dele? Aham Clica Fala pra você que não Eu não consigo clicar não Claro que consegue Clicar na pedra? É Não clica não véi Essa pedrinha roxinha aqui? A quest nem é aqui pra mim É lá fora Tem que entregar uma lá fora Tem certeza? Qual que é o nome? Certeza Absoluta Interaja com o vagonete A luz do fim do túnel Oxi Como assim? Ah deve ser diferente por classe Sei lá Tá ligado? Ah tá Você já tinha feito essa Eu não fiz isso aí não Claro que fez Agora que eu peguei a luz No fim do túnel Ah então pode ser Nem sabe O que tá aparecendo aqui Eu tô fazendo Caraca tem hora que Nem espera eu gente Não enche Não lógico Tô te esperando Desde sexta-feira Lininha Mas você corre Desculpa aí Ontem eu tava aqui Fiquei esperando Duas horas Você esperou duas horas ontem? Online Caraca Eu tirei um cochilão Ontem Da hora Quando eu vi Menina até reclamaram Ô você não joga mais com a gente Só joga com o Pedro Tudo Tudo recalcado Ô rapaz Vamos descer aqui agora Fazer aquela Montanha-russa Uê Opa Aquela expressão de Tô de boas Tranquilox E o cara cai E o cara cai Mano 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 Eu tenho uma birra Daquele jogo também Porque eu não consigo viver Eu não consigo Simplesmente Foge da minha capacidade Uma vez eu tentei jogar Fortnite Fortnite eu até conseguia Dar umas balinhas Fazer algumas coisas Fortnite é totalmente Diferente É gostoso jogar Fortnite É um Battle Royale Mas é diferente É um Battle Royale Mas Eu não sei o que eu joguei não Ô Que é hora A gente pode brincar aí Brincar de morrer O foda é que Os caras lançaram Muito conteúdo Eu gosto de jogar Os jogos Eu gosto de ficar Tentando pegar as coisas Skin Eu sou viciado Em skin de jogo Se o jogo tem skin Eu fico tentando Capturar aquelas paradas Aí Por exemplo Fortnite Ele tem muita skin Muita Nossa Aí é foda Eu tava vendo Aquela skin Do John Wick Mano Igualzinho Você sabe que eu não vi essa ainda? Você já assistiu o filme? John Wick é o O Neil lá né? É O Neil O que é O que é pra fazer Nesses robôs aí? Matar e Acionar os que estão Estão desativados Tá contando pra você? Não Como assim? Eu tô contando É uma coisa errada Esse jogo Ah Os jogos do Tá trollante Minhas skills não procam Não acontece nada Quero ver Ah É que é É Clash de item Pegar os itenzinhos Ah Agora Tá contando Porque eu tô pegando Eu tava só matando Os bichos Oh O Hulk é baseado Em poção né Ele é cheio de poção Pra aumentar Pra curar Pra fazer as coisas Não é? Um negócio assim Você já jogou de Hulk Na vida? Eu tenho um 103 Olha Rapaz Rapaz Como diria Você lembra desse aqui? Rapaz Era o xaropinho O xaropinho mano Era muito louco Rapaz Na treta Comendo solta No programa do ratinho Lá E o xaropinho Só de boa Não E os trouxas Só achando Que era verdade Nossa O Marquito De Marquito Já assisti muito Aquele programa Era a vida Ainda tem Mas eu acho Que era É Nossa Era uma Baixaria Que Senhor Amado Terminei Já peguei tudo aqui Agora é tudo ali No barco Estamos A caminho Da liberdade Estranho A minha motoca Parecia Que num funfa Está só a grana Está só a grana Galera Pra que Cara Agora aqui O esquema É o seguinte Mata Todo Mundo Já assistiu Irmã Noteu Na terra De Godard Cara Não Assiste Acho que tem Até na Netflix É um É um Stand up Muito foda Muito foda Dos melhores Do mundo Tem uns botão Pra apertar Aqui Mas não apertou Nada Pra apertar Olha lá Tem aqui Mas não aperta Acho que tem Ordem Então você já apertou Aqui Já contou pra mim Que está sumindo Os bagulhos do mapa Sério mesmo Assiste Irmã Noteu Na terra De Godard E depois Você me fala Se você curtiu Cara É muito louco Você está pegando Todos Está pegando Todos Bicho Está aqui Mura Ah não Essa eu vou apertar Sai Sai Ih Fiz uma O que aconteceu Cai Ah Não é Peraí Que eu vou jogar Uma corda Aí Get over Aí Eu vou entregar A quest Aqui Porque Rug É cheio Das Malevolência Parece que ele Vem me ajudar Gente Vou apertar O botão Aí Para você Auto Destruição Em 5 Falou Demorando Para matar É Cara Isso aí Que está pesando Na sua Up Também A gente vai fazer Uns 20 vídeos Só saindo Do level 10 20 Hoje a gente vai Fazer o vídeo Até que level Vamos ver Aí Você quer medir Por tempo É Seria bom Não pode passar Muito de 1 hora 1 hora e 20 Não Porque senão Fica Fica foda A galera Desanima Oxe Quem não Desanimar No vídeo Digita Fala alguma Coisa Aí Lininha Digita Pedro Cone Digita Pedro Cone Então Como é que Você está Tô Filé Peguei aqui Nossa Estou no Robô Zão Bolado Meu nome Estou entupido Veio Acho que Estou Com Coelho Quando a Jéssica Souber Que o Hully Está usando A maquiagem Dela Para fazer Esses Negócios Embar do Olho Que Vocês Acham Que vai Acontecer É o Must Galera Se liga Vai Falecer Ó Acho que Nem ficou Bom Não Ficou Tudo Borrado Mas De longe Dá o Efeito Especial Parece Que Eu Pintei Certinho Vou Falecer A Jéssica Já Tá De Não Sei Quem Fala Se Tá De Con Lúio Con Lúio Com Não Sei Que Tem Alguma Quest Do O Que Fala Isso É Con Lúio Eu Achava Até Engraçado Algum Boss Que Fala Isso Não Lembro Qual É Que Não É Não É Palavra De Gente Estudada Né Que Nós É Tudo Pedreiro É Ô Lininha Vamos Pra Hoje Não Qual Que É É Pra Hoje Essa Quest Bora Suas Pernas Curta De Gnomo Gnomo Grobling Tem Mais Duas Ah Oito Jaula De Não Sei Que Tem Que Fazer Aqui Agora É Infinito Eu Vou Fazer Invisível Essa Quest Vamos Lá Vamos As Habilite Libera Os Malandrão Ih Já Fiquei Invisível De novo Bosta Ih Rapaz Não Adiantou Nada Tem Tem As Jaulas Você Tem Que Soltar Os Manuquinhos Botar O Foguetinho Mas Aí Os Caras Já Vem Mano Nem Deixa A gente Ser Feliz Tem Uns Pantera Negra Aqui Também Caralho Eu tô acumulando Os bagulhos De ponto Aqui E a hora Que eu uso A skill Não dá Dano Nenhum É Dano Periódico Não 415 Caraca Viu Era pra matar Os caras Insta Kill Fui Agora tem Outra Aqui Tem que Matar Um Um Maloqueira Chega Aí Ah Não Dancei Os caras Vem invisível Aqui Os caras Vem Invisible Já Veio Que negócio Que Vende Nossa Já tá Em cima Danada Já Veio Aqueles Negócios Que Vende Em canal Canal De loja Tipo Shoptime Invisible Bra Essas porra De Esses negócios Não funcionam Esses negócios Fit Véi Mentira Isso aí Ah Por que Você queria comprar Você queria comprar Um invisible Bra Invisible Invisible Bra Pra ver se eu fico gostoso Igual aqueles caras Lá Tá maluco Copicado A Jessica vai largar De mim Só no final de semana Só lanchinho Só Aí Só pegar o coração Do malandro Aí Final de semana Só uns lanchinho Agora tá um tal De comprar chocolate Aqui em casa Daqui a pouco Essa câmera aqui Não vai Não vai ser o suficiente Véi Vou ter que comprar Uma câmera Pra poder me filmar Inteiro Tão gordelice Que eu vou tá Mas em contrapartida Agora eu comecei A trampar De bicicletinha Aí sim Sai a rodada De bicicletinha Uma mão Vai É Agora Nossa Pior que o meu trampo É longe Véi Meia hora de bike Pra chegar lá Uhul Só os up Louco Fala que eu te escuto Não tem que escolher Uma recompensa Vou escolher uma luva Os caras estavam falando No vídeo O Hooligans Não tá usando O set Que ele tá pegando Aí ó Viado Tô usando sim Caceta Aqui ó Agora né 17 17 18 A calça não pode Porque é de Herança Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Esse aqui pode O que que é isso aqui Pulse Pulse pode Pega Quester Cara eu leio Todos os comentários As vezes eu esqueço De responder uns Mas tá tudo Tudo na memória Vou pegar aqui O Bumblebee Agora tem que ficar Serrando O que que tem que Serrar aqui Não dá pra matar Os caras Afei Tá acabando Véi Falta só 30 quests Tem que matar Esse maluco aí Na base Ih Chota a bola nele Cara Eu já achei Que ele ia me jogar Lá pra fora Ó Um aumento Caralho Véi A vida dele Não desce Vai batendo Vai batendo aí Vai meia hora De vídeo Só pra esse maluco Chuta uma bola Nele Nunca vi um bagulho De serrar Ter uma bola De futebol No pente Tá ligado Ele tira uma bola E chuta É Exatamente Cara A vida dele Tá de 58% Não caia Não caia Lininha Espera dar uma hora De vídeo Esse pode cair Morre Morre Fiote Imagina fazer Sozinho Isso aqui Era 5 horas Vou ficar Atrás dele Que é pra Ele perder A armadura Olha Lininha Eu tô a grana Aqui ó Eu sou Hug Cara Espero que seja Só esse Pra matar Viu Galera Quem tá Assistindo o vídeo Vocês estão Animaram com a série Ou pra algum personagem Também Eu tava conversando Com a galera No discord Lá Tem uma galerinha Que tá Sangue no zóio Querendo botar Uns 10 personagens Dos 110 Antes da expansão Acabar Tá tão Firme Pior que dá Mesmo Só jogar 24 horas Por dia Fazer aquele Sistema De Multibox Já viu Aquele negócio Aquilo é Foda A não ser Que você seja Autossuficiente E faça 5 personagens Pra você Joinar É foda Realmente é foda Mas eu acho Que nem é Permitido Mas Será que é Não Acho que Você tem que ter 5 contas Você loga 5 contas Aí você Não dá Não dá Não dá Não dá Aquilo lá Então Aí você Precisa Logar Várias Contas Entrar Na mesma PT E dar Follow Nos bonecos Vixi Aquilo lá Pra farmar Meu Delícia Não Seria Bom Mas o que Adianta Você vai Ter que ficar Dando Outtab Pra você Poder Selecionar Outros Personagens Não Mas a maioria Tem 3 3 3 Monitor Ah Aí faz sentido Ninguém me respeita Aqui Aí faz mais sentido Porque eu sempre fui pobre Sempre tive um monitor Só Então Agora que eu tenho 2 Por causa das stream Eu uso a TV Ainda Nem é monitor Vou pegar um bagulho Aqui Um pulso Olha lá Tô trocando Galera Troquei O que que tem que fazer O que que tem que fazer Troll Start Ah Tem que pegar os Quer ver o que Mano Até que enfim mesmo Só não sei onde que eu tenho que ir Eu também não Acho que vai ter uma treta Nesse barco aqui ainda Não vai Vamos Acho que é aqui mesmo Nesses maluco É aqui Ó Tem que falar com algum Desses Cara Eu lembro que a primeira vez Que eu fiz isso aqui Também eu fiquei 20 anos Tentando descobrir O que que era pra fazer E não lembro Gente Esse é o problema Essas flechas Não fala Que tem que fazer Não tem um capitão aqui Um Os caras tão esperando Os caras tão esperando Pra gente Fala Fala aí Caraca Não tem Pior que não tem Durotar Entrega o pacote Lacado Para a Leza Negra Nas docas Da baía É lá fora do barco É nas docas Mas não é nas docas De Durotar Ah é Nas docas de Durotar Ah filho Vou abrir um portal aqui Baía Corpunhal Mano é aqui Vem Em algum lugar aqui Mas aí a gente vai pra lá Entrega lá A quest Você tem portal Pra Durotar Ô Ô fera Você foi sozinha Mas eu abri um aí Mas eu não apareceu Pra mim não Você foi embora Eu fiquei Ai mano É algum carinho Ah velho Pera aí Pera aí Qual que é o nome da quest Fala pra mim É O emissário Do chefe guerreiro Eu abri o portal Mais desunido Da terra Foi sozinha Cara Eu tenho que falar Com esses malucos Pera aí Vamos ver Nas docas Cara Rulinator Deixa o Rulinator Vem pra Durotar Não tem um maluco Pra falar aqui Não é isso Que é Trinta Nego Tem um ferreiro Que beleza Pelo menos Eu vou vender Minhas coisas Ah tem um baú Aqui Será que Não O baú é pra entregar Mano Falaram Ó Se o barco Ficar parado Fale com Espoleta Chave forte E peça pra navegar Espoleta Chave forte Mano Onde que ele tá Ele tá lá Aí tá escrito Se não encontrar o NPC Pressione a tecla Enter Aí depois você coloca Barra T-A-R Espaço Espoleta Espoleta Com coisa Espoleta Normal Espoleta Aí Deu tarno Aí Espoleta Filha de uma égua Você tá camuflado Aí viado Mano Nunca que eu ia achar Esse desgamento Véi Cláudio Salvou Salvou Ainda bem que você Abriu o portalzinho Uhra Aí eu vou entregar A quest aqui Primeiro que você Ó Porque você é muito lenta Pior que maneiro Vim parar aqui No meio de Orgrimmar Uhul Peguei o Amount Amount Eu vou passar Por ti ainda Ihá Agora a quest É pra entregar Lá em Orgrimmar Já dá pra joinar Nós hein Joinar aqui Porque Opção O que? Por que que tá dando Localizador de Masmoura Masmurras Só tem Masmurra Aleatória Agora sim Aê Moleque Agora a gente pode Fazer o bagulho Galho Matar uns boss Zupar uns 30 Level Vocês não tão vendo Minha barra de XP Né guys É porque Ela fica aqui Do lado do meu chat Eu vou mostrar pra vocês Onde que fica Só pra vocês Ficarem com inveja Você clica aqui Ó Mostrar fixadores E aí Não Não é essa aqui Não É essa aqui sim Ó Meu chat tá aqui E aí Eu dou Travar E o chat fica no meio da tela A barra de XP Essa aqui ó Essa azulzinha Tem como botar a barra de reputação Do lado Um monte de coisa É bom que economiza Muito espaço Da sua tela Ele é um pouquinho complicado Porque ele tem um milhão De coisa pra mexer Mas depois que você aprende A configurar um Você fica lindio Na posição correta Vou mexer aqui A outra paradita Você pode modificar tudo Tá vendo isso aqui ó É por exemplo Bate papo direito Você tem um bate papo Do lado direito E um do lado esquerdo Que você pode deixar O que você quiser configurado Aqui no bate papo Da esquerda você pode falar Com a guild Enquanto no outro Você fala no geral Você pode mudar Aqui os lugares Onde vai aparecer Os grupos de raid Tá ligado Você pode deixar aqui ó Quando eu vou jogar De druida Os grupos aparecem Aqui no pvp Mano Censa Censa Ele te dar liberdade Por exemplo Essa tela aqui Aquela tela chata Que ficava aparecendo Aqui em cima Dos personagens falando Aí deu pra travar Ela aqui em cima Agora toda vez Que um personagem For falar Ela aparece mais ou menos Aqui É louco Bom eu vou entrar aqui E falar com o Chefe guerreiro Quem é o chefe guerreiro? Quem é? Quem é? Quem é? É o Saurfang Saurfang Tem um monte de quest Aqui em Yulgrimar Que vocês não precisam Pegar não Manos Isso aqui é Bobeira Você tem pra que mapa? A defesa dos sertões Olha Agora A cara Então Alegriz A presença É o capataz Você pegou alguma quest Aqui? Não? Você tá vindo pra cá É aí que eu tô indo Tá É porque Tem várias quests Aqui Não sei Você quer Ir pro mapa direto E a gente faz as quests lá É eu tava pensando nisso Porque geralmente Quando eu chegava Ó Eu nunca fui de upar Fazendo quest em mapa Então realmente Eu não sei como é que faz isso Eu sou da época Que você botava Uma classe healer E ficava joinando Infinito E fazendo só Calabouço Sempre põe meus personagens Assim Então O que você falar É lei Eu não sei O que você acha melhor Pra ficar bom Vídeos Só em DG? Não Não vai dar Porque a gente é 2 DPS Então a gente precisa Fazer alguma coisa Enquanto carrega Aqui 11 minutos de espera Vai dar pra fazer Umas duas No máximo Nesse vídeo Chega aqui Chega aqui Na sala Do 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 castelinho Aqui E vamos Vamos ver O que eu vou fazer Da vida Aí Boa Deixa eu ver se liberou Alguma outra skill Pra mim Acredito que não Chute Agora eu posso chutar Um chute rapidamente Interrompe o lançamento De feitiços Isso aqui é o famoso Interrupt Que o Kumae Fica falando Pra gente dar nos mobs Deixa ele jogadinho Aqui Depois a gente resolve Venenos Só tem um veneno Por enquanto Deixa ele aqui Na verdade eu vou deixar Essa parada aqui Não fica? Aí trolou Aí trolou Furtividade Eu queria pôr furtividade No F3 Igual o meu Igual o meu druida Faz assim galera Por exemplo Você tem mais de um personagem Que tem as mesmas habilidades Costuma deixar elas Em lugares Parecidos Pra você quando trocar De personagem Você saber mais ou menos Como é que funciona Senão vão ficar perdidas Olha tem um golpe sinistro Aqui mano Caraca Eu tô com muita habilidade Invisível já Eu tô com aqui Ó Requer Atordou o alvo Beleza Essa aqui Garrotei o inimigo Já dá um daninho Essa aqui Furta item Da bolsa Dos alvos Não sei pra que serve ainda Pode ser que Será que eu consigo pegar Itens sem ter que Por exemplo Tem quest que eu tenho Que matar os caras Ah bosta Já deu tristeza Aqui já Incapacito alvo Não esteja em combate Aturdir É o que deixa ele Com um negocinho rosa Na cabeça Esse aturdir É Isso aqui é um inferno E aí Pra onde vamos Pra onde iremos A gente pode ir pra Sertões Você tem Se eu falar pra você Que eu não sei nem onde que é isso Tem que ir andando aí pro lado Ó Sai de orgrimar E pro lado Então vamos Vamos lá que eu te sigo Vai Mais fácil Mais fácil Eu só sei Joinar DG A gente podia Joinar um Battlegrounds aqui também Pra ver o que é a ideia Né Campo de batalha É só pra Ficar legal E se a gente ganhar Dá bastante Level ainda Tô andando invisível Vou ficar até amanhã Andando aqui Esse boneco Peraí Lininha Não vá sem mim Level 20 A gente já pode comprar Montaria Né Normal Aí vai ficar gostosinho Não vai precisar Deixar o chofer Ficar Ficar carregando a gente Ah é A montaria vai ficar mais rápida Sim Esse daqui não é Sem não É então Vamos lá Vamos fazer aquele racho aqui Esse Rali de motoca Tem um monte de quest aqui Geralmente eu fazia Essas quests aqui De lado de fora De o Grimwire Até pegar level 15 Aí pegou level 15 Geralmente eu tô com char Healer ou tank E aí eu ficava Dornando Infinitamente Infinitamente É que a gente Tem que ter paciência Pra você fazer DG Sempre Né Eu não curto muito Fazer DG Você não vai Você fazia Sério? Não curto Não consigo fazer Pode ver que eu Com os meninos Quase nunca Vou junto Então mas O que você curte fazer No seu personagem High level Eu gosto de Farmar Farmar gold Vender Farmar as paradas Fazer as quests Dos mapas Pra ver se eu consigo Os lendários E tal Ah entendi E resto Eu só faço Alguma coisa Quando os meninos Estão junto Mesmo Às vezes Nem quando eles Estão junto Eu faço Mas você não curte Tipo Agora quando está upando É outra coisa Aí eu faço Coisas diferentes Tipo Matar raro Ah entendi Você não curte Upar seu e level Pra você poder fazer Argos No caso Argos Que é a mais difícil Argos não Antoros Que é a mais difícil Até agora Você não curte Ficar Tentando matar Em dificuldade maior Atrás de ficar Fazendo raid Nem nada disso Eu prefiro mais Curtir o jogo Mesmo PVP também Os meninos Toda hora Estão fazendo PVP É uns 500 Você gosta? Gosto Se tiver um Tipo Um shadow Às vezes Eu faço um PVP Oh vamos Fechar uma areninha Então Ai gostoso Vamos fechar uma arena Só que É PG que eu faço Ah não Quero arena X2 Oh achou já Não consigo não Ah achou CB Fodeu Também que eu fico invisível Nessa bagaça Eu fico invisível Foda-se Vocês Vamos ver Qual que é a galera Que tá Que tá Todo mundo De set de herança Mano Hoje em dia Difícil você ver Negupando na raça É esse malandro É herança também Muito difícil Opa Dois healers Pô É Dois healers Exatamente Eu vou ficar invisível Toda hora E vou ficar dando Aturdir nos molecotes Porque eu não sou obrigado Sempre passei isso A minha vida inteira Eu passei raiva Com os caras Me stunando No meio dessa bagaça Agora eu vou ficar Fazendo só isso Não vou ajudar A matar ninguém Vou ficar só invisível Olha ó Vai passar Vai passar Não vai Aturdir Pá Cara Porque a minha vida inteira Eu nunca joguei de hug E eu sempre sofri Esse bullying Sempre sofri Eu tenho uns hug Muito chatos Eles não atacam você Eles ficam só Aturgindo Só aturgindo Eu serei Aturgiu Bom pro nariz E bom pra você não fazer nada Na BG Show de bola Capaz da gente Perder né Porque a horda só perde BG Nunca vi Nunca vi Ontem eu estressei Tinha um maluco falando Nossa a horda Não tá ganhando hoje Mas o cara não ia pro ponto O cara ficava Fazendo pvp Fora dos lugares Que tinha que brigar E era foda Ah sempre tem uns Ah eu falei Ah não Lógico Vai dormir Que a horda ganha alguma Apavorei mesmo Apavorei Que aqui o bagulho É sinistro Estranho A horda Ganhar Uma BG É que meu Tem classe Que em BG Tipo Shadow Shadow Você tem que parar Pra castar Não tem nenhuma Que você use Sem castar É foda Sem parar pra castar Entendeu Sério mesmo Não tem nada Pra fazer Aí até você conseguir Entrar em forma De caos E Mó rolê Por isso que a arena Eu acho que Não funfa muito não Pior que eu não entendo Nada de Shadow Aqui só a gente Vai ter montaria A gente não pode usar montaria Ah não Quero usar montaria Eu tenho montaria Por que eu não posso usar montaria Oxê Precosect Eu vou invisível Em câmera lenta Porque eu não tenho pressa Eu Você já fez Arena Contra algum Shadow Cara Acredito Acredito Que já Mas eu não prestei atenção Na força dele não Mas tem bastante Até É mais comum Do que Eu vou dar Eu vou dar Aturdir Em alguém Eu não apareço Quando eu dou Aturdir 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 Então eu vou aqui Eu vou dar um Aturdir Na galera Chega aí Eu vou Eu vou pegar o cara Mais rapidinho E vou dar um Aturdir Vai ser esse Monk aqui Que já está vindo Opa Fica Oh viado Não aturdir não Mulher Aí Aturdir Aturdir Ele já saiu Do meu aturdir Vai aturdir de novo Já morri Já Fudeu 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 Morri Não adianta Isso E eu não consegui Morri Morri mesmo Morri gostoso Ele usou Skill em área Ali Porque eu estava Fazendo Bullying com ele Tá vendo É por isso que a horda Não ganha Morri sozinho Na peleja Vou de novo Vou de novo Olha Lirinha Você por aqui Tem Cemitério Tem que aturdir O maluco Da Ó Tem que proteger A bandeira Que a gente pegou Deles Então demorou Ih mas já está Mas vai vir Vai vir 300 Nego Isso que é foda Se a gente não deixar O cara da flag Deles passar Ó Pegou a nossa Fica de olho aí Mas eu vou morrer Sozinho Estou triste Calma Fica de olho Eu vou aturdir nele Eu vou aturdir nele É aquele maluco lá Que pegou Como é que os caras Não estão conseguindo Sair lá de cima Tem alguém protegendo A flag lá E está protegendo Bruto Você vai ver O deles vai passar Aqui que nem um relâmpago Marquinhos Cadê a flag Cadê a flag Eu não estou vendo Cadê Direita Esquerda Ah é aquele monke Que deu o skin Em área mesmo Eu vou chegar ali Aturdir ele Ele vai dar Uhul Fica aí Fica safe Tranquilão Eu vou aturdir ele de novo Porque eu não Na verdade Eu vou aturdir Esse priest aqui Vai aturdir Funfa aí Mano Ué Não funciona não Aí Rapaz Vamos Vamos focar No priest deles Então Que ele está dando escudo Aí Recuperaram Suave Boa Vamos É que aqui Escudo de priest É foda É Cara O meu aturdir Não pega Olha lá Sem zoeira Eu estou apertando O botão que nem um doido Aqui ó Uhul Ah tem tempo Entendi Tem um cooldown Para ele Tomar o aturdir De novo Protege Protege a bandeira Aqui Eu estou atrapalhando O priest aqui Morreu Mas não fui eu não Mas morreu Boa Boa Aparentemente Estamos Tranquilex Vai junto Vai junto Será que tem alguém Lá em cima Ah entendi Tem um cooldown Para o cara Poder Olha lá Tem um hug Deles aqui Deu aturgiu Aqui no maluco Vocês conseguem matar Eu acho Não é Ah não Suave Tá Dei nego Aqui Entregue Nunca duvidei Cara o hug O hug tem muito pouco Dano Nessa BG Low level Muito pouco Ele é mais para encher o saco Mesmo Você foi lá buscar? O que você está fazendo? Cara não tem energia Olha o monkey aqui Foca nele Peraí 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 Tava imbuindo a arma em Power Eu quero ficar invisível Quanto tempo demora? Ai Uhul Eu vou dar uma turjinha em alguém Ó o monkey louco pra passar Louco, 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 louco Melho, louco, louco Vou bater nele também Opa Alguém caiu Hein Vai Pega, pega, pega Pegaram a nossa Pegaram a nossa Fica safe Carai Boa, boa, boa Mata esse maluco Uhul Cara Se a gente for Pegaram a nossa Fica ligado aí Tá Nossa Eu não arrumei os botão Tá tudo Os meus dedos Aí é foda Ah o cara Tá descendo pelo meio Eu vou dar uma turjinha nele aqui Ih o cara Já tá na merda Fica nele Fica nele Sinto muito Sinto muito Sozinho Nem dá pra fazer isso aí Ô louco A bandeira foi devolvida Agora vem o bonde Nosso Eu tô aqui só na estratégia O Hulk Hulk é assim Hulk é na maldade Chega e passa a lambida Nas costas Da peixeira Tô andando em câmera Tô tão em câmera lenta Que nem Cheguei aqui ó O primeiro hit dele É igual o do Coisa Também Estuna Igual do Minindo Cara Mesmo a energia Não funciona direito Não Tô dando um hitzinho Só pra parecer Que eu ajudei Meus ataques Tão merda Mano Ninguém pega A coisa não Ué Por que ninguém Vai lá pegar Oxi Vai lá pegar você Ah mas eu sou Inútil Eu vou Invisible Bra Aí ó Tem um maluco aqui Tem um maluco aqui Eles estão Tretantes Eu vou ajudar Vou ajudar Porque eu sou gente boa Fica tranquilão Fica paradinho Deu um help aqui Pra matar o malandro Pegaram a nossa De novo Boa valeu Não ainda não Pegaram agora Tem um cara Protegendo aqui ó Mas tem que Alguém tem que ir lá Pegar o nosso É eu tô aqui ó Mas tem um maluco Protegendo Tem alguém Que quer ajudar você aí Eu tô lenta Não consigo Dá nada Tomar um foguete Na bunda Mano O cara tá vindo Sozinho Ah levei E morri Tinha um bagulho Tinha um mago Em cima No segundo andar Dando Bagulhete de gelo Aí o xamã pegou O xamã pegou Mas tem um mago Atrás dele Um mago de gelo Dando CC Dando CC I'm alive I'm alive Cara Ainda pode me dar Uma carona Aqui Por que Feral né Ah Mas o feral Não carrega ninguém Claro que carrega Ah mas Ele tá na montaria De viagem então Isso Mas ele consegue Virar de viagem aqui Que loucura Tem um maluco Tem um maluco Passando aqui Mas não vou deixar Passar não Porque eu sou Cadê a bandeira Cadê a bandeira deles Eu sou ruim Tá lá ainda Caralho Aturdida aqui Aturdida aqui Calma 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 É um xamã O xamã tá lá dentro Brigando com o mago Ninguém vai ajudar É foda Eu vou lá Aí saiu 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 Protege o xamã Protege Corre 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 Caralho O maluco É o Bolt mesmo Vai Tá vindo pelo lado Eu tô com o Flagman aqui Só ouvi o meu Passinho Passinho Do maluco Aparentemente Estamos Sozinhos Acompanha Acompanha Pode ter alguém lá Principalmente Rogue Moro Tô Tô Na Na humildade Cara Eu tô só no sapatinho Atrás dele Só Agora eu vou pegar o boost ali Run Forest Run Acabou Entregou Caraca A gente tá ganhando Que loucura Tinha que subir alguém lá agora E pegar eles De novo É Já tinha que ter Eu acho que eu vou ficar aqui Protegendo Vou ficar eu e o xamã Aqui protegendo Dos caras Pegarem a nossa Porque um healer e um hug Eu acho que Suave A não ser que venha 30 nego Aí é foda Hug Nelson Can you press bubble? Hello Que bubble Tá indo pra ir Manda vir Manda vir Aqui vai tomar só Um sarrafada Na nuca Tá vindo por cima? Direita, esquerda É baixo Riba voando Meteoro Ah tá Tô na Na espera De um milagre A gente só não tá ganhando Mas é fácil Porque ninguém tá subindo lá Pra pegar o negócio O xamã healer Ah, aqui é um monge Aí ó Tem um O mage tá aqui em cima Ou o mage pandinha Ele tá Tá pensando Ele tá querendo pular Que nem menina Benino ou benino? Pula aqui mage Vem cá mage Só um pouquinho Só um pouquinho Champs Vou tomar só uma marretada Já assistiu The Walking Dead? Tá ligado? Aquele Marreto do niga Aquele Né Né Eu tentei assistir The Walking Dead Mas Eu também não consigo muito não Mas Carado Sei lá Não curti muito não Mas eu conheço O personagem Ih, o cara deve estar esperando O reforço dos amigos Ah, tem gente que curte Caramba Tem Tem gente que é full viciado Tá indo aí Tá indo aí Nossa bandeira Ah, nossa bandeira Tem um mage aqui em cima Só pra encher o É a bandeira deles Na verdade É, tem só um mage aqui Que a gente tá se olhando Ele não consegue me ver Eu consigo ver Ih, ele tá indo ajudar a proteger Eu vou encher o saco dele aqui Porque Tem um Rogue aí Que vai Vai dar Aturdir no cara O Rogue Nelson O Rogue Nelson Eu vou dar uma aturdir nesse maluco aqui Só pra ele Ele tá indo com a bandeira por cima Por cima Eu travei um mage aqui Não, agora Ele tá indo pelo do meio agora É? Que isso? Eles tão descendo por qual? Eles tão descendo pela Pelo do meio Aí, ó De cima ou do meio? Vão se encontrar Vão se encontrar Aí, ó O nosso é um feral Boa Ele tava esperando Vou pegar a nossa bandeira agora É, não Essa aqui é nossa Suave Cara, eu tô sentindo Saudade de velocidade Fica de boa aí, mãe Fica de boa Eu não consigo usar os bagulho, véi Não Boa Boa Ah, moleque Upamos alguma coisa? Será? Cadê? Ih, fiquei na sua frente, hein É, eu fiquei só na É que você ficou protegendo, né? Eu fiquei só dando uma cutucadinha Uhul Lá, né? Dando expertise Eu O DPS tá muito ruim Meu Hunter sempre é top Não, mas nesse level é complicado, mano Eu dava uma facadinha Pá Batia 20 Pô, mas que manda, deixa eu ver É, gente, pô? Eu tô level 19 Eu tô quase level 20 Show de bola Podia joinar agora a DG pra gente fechar o vídeo só, né? Oh, yeah Nossa, que cagada Prediction Prediction Vamos indo pro mapa lá então Enquanto o Joy, né? Caraca, vai ser Pior que vai ser sempre assim mesmo Não vai dar pra upar de 10 em 10, não Vai ter que ser um 5 level Um 5zinho daria, mas É, uns 5 level por Mas agora eu acho que Vamos ver quanto de XP que vai dar pra gente na DG É, DG ainda tem as quests, né? Sempre é bom primeiro ano de DG Exatamente, exatamente Já peguei aqui Eu já tomo de montaria Tem um maluco de... Kodo Kodoviu Kodoviu? Essa DG aqui É uma delícia Ah, eu já caí aqui do bagulho Eita, porra O nego não sabe subir a escada Ah, eu quero uma skill em área, velho Eu ainda não tenho Mano, eu tenho alguma coisa errada Porque eu não tenho energia pra fazer nada Ih, vamos demorar 10 anos pra fazer Deixa eu ver minhas skills aqui Tá faltando alguma Morou tudo isso pra matar um mob, cara Faca envenenada Beleza, tô tacando nele Aturdir Caralho, mas tá muito estranho esse... Ficou mais difícil as coisas mesmo Não quero nem ver matar boss Ah, é que ficou difícil, né? Meu, os caras inventam Era Nossa, isso aqui a gente passava atropelando os caras, velho É, eu acho que é isso mesmo É uma skill Quem joga de hug aí, galera Tem um hug level baixo Fala pra mim se eu tô fazendo alguma coisa errada Ou se é uma skill a cada meia hora mesmo Complicado, velho Olha lá, ele dá uma skill Aí ele fica só dando ataque básico Aí eu consigo usar mais alguma coisa Só que eu usei a skill do combo Enquanto isso tem nego batendo em área Gente, tô demorando muito Não queria falar nada não Meu Rolinator tá em último Eu vou ficar no ataque básico É igual na DG Na BG Eu tava usando as skills Nossa, esse boss aqui é chato Eu quero ver se o healer é bom Nossa, esse aqui Cara, roubar os bichos é muito legal, velho O cara startou sem ligar pro amanhã Ninguém vai dar BL Eu tô dando só um ataque básico Esse aqui certeza que eu vou morrer Aí, ó Agora a vida vai lá na Ai, minha vida Usei uma poçãozinha pra recuperar a life aqui, mas O healer mandou bem O cara tá castando em mim aqui o bagulho Será que eu tô com a arma errada? Não tô com a arma errada Um ano depois Ai, eu tentei castar de novo essa magia, velho A mana do healer tá lá em cima Isso é um bom sinal Boa Tocar um foguete aqui, né Caraca, será que toda DG vai ser assim, velho? A galera Vai demorar 10 anos pra gente upar assim A galera tá full Full herança Full herança, mano E você viu o tempo que demorou? Caraca, Warcraft Você tem que upar um personagem sem aquela agonia de upar rapidão Porque senão você... Ah, mas você vai ver o quanto de reclamação que vai ter Principalmente na nova expansão Que o pessoal novo vai entrar Pior que eu quero fazer série ainda upando raças aliadas, velho Cara, você tá se imagina o Vanilla então, né? Nossa senhora Imagina, é 5 semanas pra upar um level Pra ter gold também É, não Gold eu nem almejo ter Olha lá, eu uso 2 skills Aí acaba a minha energia Aí eu viro um bosta E essa rapidez no cash aqui? 5 segundos pra caçar o negócio Caraca, aqui Quando eu jogava no server private Era bugado, velho Era o bicho Mas e o XP? Pelo menos o XP tá gostoso Tá demorando pra matar o monstro, mas... Eu vou ficar clicando aqui pra dar ataque básico Porque é só isso que eu... Isso aqui faz o que mesmo? Barra, barra, química Cura por 6 segundos Gente, como assim eu tô em top DPS? Impossível, cara Ah, às vezes eu sou... Eu tô conseguindo nem dar os negócios direito Cara, eu não sei nem onde que eu... Vocês devem ter me mexido muito nisso Eu não sei nem onde que eu tô Eu tô sem saber onde que eu tô Onde que eu estou Acho que eu tenho que ficar batendo nas costas do bicho, velho Deve ser isso mesmo Eu vou ficar só na... Ah, é? Só nas costinhas Ataque básico nas costas Fazendo uma lipoaspiração aqui O Hulk... O Hulk... O pessoal agrava os cavalos aqui Puta que pariu Cê tá maluco Era insta-kill na rua Isso antes, né? Agora eu não sei como ficar Era delicioso, né? Delicioso Aí os cavalinhos ali, tudo? Quando agrava esses uns que tão lá em cima Que não precisa Vamos, filho Vamos, tem Aqui, viado Aqui, aqui, aqui Não, não Ah, é a Grey Aí, aí Aí, fazendo as merda É, acabaram com esse boi Galera Lembra da dica que a gente deu No começo do... Da série Pegue itinerança Vai te ajudar muito Mano, onde que... Agora é só pra XP mesmo, né? É Pra bater uns mobs Cara, onde que o maluco tá vindo, velho? Nunca, na vida Eu subi... Mano, desde que eu jogo o... Desde que eu jogo o... Eu nunca subi essa escada aqui É sério... Vai tá lá embaixo É sério Eu nunca subi isso aqui Healer que não... É só ficar botando escudo, né? Porque... Aham A não ser que tenha mudado também Então, mudou tudo Não tô sabendo Meu, se o Healer é sacerdote E o... Tanque tá levando tudo isso de DPS Nele, olha lá O Healer não aguenta? Mano, eu não tô dando dano nenhum Oh, essa skill não aparece pra apertar, velho Eu tô fazendo alguma coisa de muito errado Eu acho que futuramente vai melhorar essa rotação aqui Ela tá meio que faltando alguma coisa Oh, o cara já puxou todo mundo A hora que pegar aquele leque de facas lá Vai ficar show Vinte anos Ó, o bicho virou pra mim Acho que é por isso que eu nunca consegui jogar de Rogue Eu não entendo como é que faz pra usar as skills dele Eu até agora não entendo as minhas, cara E ó que eu upei ele desde o zero, hein? Então, é complicado Galera do... Da Kau aí vai me ajudar Só... Se eu tiver fazendo alguma coisa errada já Ó, tô tentando juntar pontos E aí... Dá a skill Aí tem que esperar a energia de novo É, se pá vai ser isso mesmo Cara, o cara subiu aqui pra descer a escadinha de novo É, você fez o... Ah, só pra não... Não, mas aí tem que subir a outra escada ali Caraca, eu nunca fiz esse caminho, velho Pode ser que tenha sido melhor Agora a gente não agra aquele bonde ali A gente agrou de cima, cara Faz diferença Não... Não sei Não sei de nada Ah, meu Deus Ah, meu Deus A moé tá vindo Ah, o cara subiu Ih, rapaz A moé veio Eu não sou tanque Não, mãe O que eu vou fazer? Eu vou puxar o água E vou capotar Aí, vai ver outro fantasma aqui Ó, tá vindo todo mundo Caraca Vai ser muito divertida essa série, velho Vai ser muito divertida Gente, o Pedro tá adorando sofrer Tá, ó, tá Ele no Vanilla Caraca Aí que o bichinho vai chorar Mano, não vai parar de vir esses malucos, não? Agora a gente volta lá pra cima? Sim Mas tá vindo todo mundo, ó Ei Não fui eu, não O que vocês acham? Foi o Pedro, gente? Tá louco, ó Eu tava ali na escada Ai, mãe, tá vindo mesmo Mataram o chefe do cara ali? Vem que eu só vou da facada no bucho Ó, já deu um crítico de 700 ali, hein Respeita a minha história Caramba, hein Que isso? Já posso enfrentar o Argus Já dá pra... Vai te dar um assopro, já é Ei O cara deu o bagulho na moezinha ali Eu fui... Bati justo nela Vou dar um... Interromper aqui, né O outro Hulk tá dando 10x0 em você, hein Caralho, pior que tá mesmo, véi Ô, o que que ele tá fazendo? É que ele tá com outra especialização Ah, mas eu vou mudar já Antes do que... É que isso daí é boa pra... PVP, né Ah, então faz sentido Não, mudarei Que isso Até esqueci que tinha 3 spec Opa, conquista Que que é isso? Convida você para a guilda The Last... Ah, a gente tá sem guild Não, não quero Ele juntou tudo Ah, agora fodeu Mano, qual que é a melhor build de Hulk pra upar? Se vocês estão assistindo o vídeo até agora E conhece pelo menos um pouco da classe Me dá uma call aí Porque... A gente tem que dar um jeito de limpar esses bichos logo, véi Opa, eu acho que é o... O de que usa espada Mas, tem certeza Opa, aí sim, hein Esse aqui que eu tô Eu nem sei qual que eu tô Eu tô Assassination Aí tem o Fora da Lei Que ele usa uma espadinha, né Dá um... E tem o subterfúgio Que eu não sei o que quer dizer nem Eu não sei nem o que subterfúgio Quer dizer em português Você sabe? Ah, é tipo... Ah lá, ó Ah, mentira, galera É o que, Lirinha? Stealth Stealth? Ah, onde está indo, fio? Ó cá, fio Fode-se Você viu... Você viu o... Você viu o faquinha Eu vi o faquinha em câmera lenta, mano Ai, foi da hora Oh, e esse daniário aqui? Vamos sair do daniário? Caraca, velho Eu aperto uma skill a cada meia hora Sem zoeira Caraca Os caras querem me botar numa guild mesmo, hein Aê, porra Solado Uhul Soladinho Cara, vai demorar O que demora... Eu acho que fizeram atualização justamente pra essas DGs mais fracas Elas demorarem o mesmo tanto que demora uma DG do level alto, tá ligado? Aí meio que subiu... Subir a vida dos bichos Ou diminuir o poder do set de herança, velho Tem de dúzia, né? Você... Eles abrem um server Vanilla É É, não faz sentido, né? E dificulta o normal O up do normal É pra galera migrar pro Vanilla mesmo Ligar o foda-se e falar Eu vou pro Vanilla e deixa arder Caraca, eu tô em último no DPS, velho Eu tô em urte Até o Healer tá batendo mais que eu É nesses bichinhos só, cara Você não tá no geral Ah, mas eu... Tá no luta Tô no quê? Tá por luta, não é? Dano feito por luta Não, eu tô no dano feito Dano feito Então, é que tá resetando Ah, tá Não é no total que você deu até agora, entendeu? Mas o total meu não tá marcando O meu também não marca, não Dano feito, dano Dano feito, tá certo aí É isso mesmo Eu acho que é o dano total mesmo Eu tô zoado Não é, fio Na luta do boss Você tá em segundo Isso que eu tô falando pra você Ah, o seu tá resetando O meu acredito que não tá não Porque tá mostrando aqui O cara deu 4.5k O dano total dele Ah, vai entender É que você tá usando o quê? Escada? Não, eu tô usando o... The Tales Pra dar uns detalhes da... Da treta Mano, esse vídeo aqui rendeu, hein? A gente fez BG Fez DG Merece o like da galera Merece Vou postar hoje ainda É, vê quando a gente entrar numa gnômera Nossa, cara Gnomeriana é minha Aquela é foda Tomei um fear aqui Desnecessário Desnecessário Aí, ó Aí esse dano do Mei já é Aí é foda Não tem como competir, não Primeiro o shark eu pego Que tem aoi, cara Sério? 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 Pior que é legal Do Meiji é legal pra caramba No... Você tá de Frost? Por enquanto, sim Você pode... Antigamente você tinha que ficar castando, né? A nova... Nova congelada, que chama? Nevasca Antigamente você tinha que ficar castando a Nevasca Hoje em dia Você pode castar e usar outras magias É verdade Cara, tinha uma... A quest pra entregar Você já entregou a segunda parte da quest? Eu acho que eu comi bola É só matar os bichinhos Não, então Mas ela... Ela apareceu ali Eu acho que eu não aceitei no tempo Certo Ela vai automático Ela apareceu aqui do lado pra mim Ah, é? Eu cliquei na interrogação Pra poder dar certo Caraca, velho Que... Demora Ah, eu vou matar esse rato aqui Vem cá, rato Sou ruim Pra aumentar o DPS É pra aumentar o DPS Eu tenho que pegar o costume de bater só nas costas do bicho, cara Só Na lombar Que que foi? Dá um close Eu faço perdido Vou dar o que Oi Meu, o cara tem item de herança Mas oi E não sabe aonde é Ele nunca fez o DG Não é possível Ai, mano Eu filmei certinho O cara foi perfeito Opa, vou pular aqui Tem uma escada Mas eu acho que eu vou cair nesse abismo É mais legal É, tem uma ponte lá pra porta Mas Acho que não é lá, não Ai, quero nem ver Vou ficar só espetando Cara, eu acho que se a gente upar 5 níveis por capítulo Vai ser da hora, hein É, tem hora que a gente Não consegue Não consegue, né Moisés Que nem esse Foram 2 horas Mas a gente A gente vai chegar no Na raspa do Level 5, né Caralho 2 horas de vídeo já Ai, meu Deus Tá no fogo Tá quase 5 e 16 já Caraca, sério Mata esse bicho É que a gente começou um pouquinho Depois das 3 e meia Ah, foi mesmo Caraca Tá quase 2 horas de vídeo Meu, véi Não sei se compensa Dividir em 2 episódios Agora Acho que eu vou postar um só, né Os caras vão Querer matar você Ficar dividindo aí Ah, não Vamos postar o vídeo inteiro Na íntegra mesmo Parece que a gente divide E posta só a sexta Caraca No final do vídeo Bota aquele To be continued Aquilo lá É um negócio Pra deixar a gente puto Ih, não contou pra mim É porque você não aceitou O negócio aqui do lado O que eu falei pra você Caralho Eu tenho velocidade De andar mais rápido Que os caras Acho que eu tenho, né Esquece, esquece Desculpa, desculpa, desculpa Kika, kika Kika, né Tá fazendo pull Tá fazendo pull Kika Se me kikar Eu vou ficar muito bolado Eles não vêm, cara Por que não? Ah Ah Ah, entendi Achei que Ah, achei que era Por estar no grupo Ah, não sabia Que tem essa mudança não Aí Pois é Ah, agora eu encaixei Um combo, hein Agora o O combo engrenou Tem que esperar ter energia Vou esperar ter energia Completa Completar Vou matar esse aqui Só na facadinha No bucho Agora eu vou Combanhar alguém Que Que esteja Vai, carrega energia Aí, deu 600 de dano Ó, o Hulinator Já recuperou, hein Eu tenho que ficar Eu tenho que ficar dando facadinha Até encher a energia Aí depois eu combo Não é igual o outro Que ficar usando Puta, esse boss aqui É chato, véi Chega aí, mano O outro pulando lá Cara, esse tanque É muito louco O que ele vai fazer Ele Eu acho que Ele foi aqui por cima Ele queria pegar o O O O boss Sem matar esses bichos Aqui Mano Mano, vai o Ipad Desgraçado Não, não vou Isso Agra essa porra aí Tá louco Ninguém tem força Pra matar o maluco Esse boss aqui É chato pra arregaçar Imagina Olha, ele tá Ele sentou Ele não quer mais não Não quer mais nada Que a vida não, galera Ele não quer nada não Gente, nunca façam isso, cara A não ser que O pessoal esteja Trollando a PT, entendeu Não é foda Agora, ó Pra você ver Esse bicho aqui é Tem que descer Tem que descer Que ele vai dar o ataque aí Ataque aéreo Eita porra Eu vazei Falou Caralho O cara quer ficar tomando O ataque mesmo, né É, pior que rolou, né Ia ser estranho Se a gente tivesse pegado Uma PT Que o Aipasse Não conseguisse fazer o bagulho E agora fodeu Desci, desci, desci Ele fica na frente Do Bop, meu É, é uma anta Se eu fosse o Healer, cara É uma anta, velho É daqueles tipos de cara Que tanca e fala O Healer tem que aguentar Tá ligado Eu vou ficar no fogo Porque se o Healer não aguentar A culpa é do Healer Ó a guild do cara God Hate Us All Pesado Ó lá, ó lá Opa Pegamos o level 21 Delíse Eu consegui completar Completou? É boa Não conseguiu? Não A gente vai entrar Numa DG dessa de novo Ué, porque O que tem que pegar aqui agora Pra completar isso? Não, porque A gente não deu Eu, pelo menos Não dei ok No outro boss lá Antes de eu matar o boss Ah, entendi Mas aqui Eu não completei Mais nenhuma, não Lord Voldem Morto Não contou pra mim Então, pra mim também não Ah, merda Mas eu matei ele Por que que não contou, velho? Oxe, triste Porque não tinha pega Plástica Chateado Mas demorou Galera, eu vou fechar o vídeo por aqui Já deu duas horas Não vou ficar nem enrolando no jabá Aqui no final do vídeo não Obrigadão a todo mundo que assistiu É... Só deixando Um aviso aí pra vocês Não sejam esse tanque, tranquilo Porque esse cara foi meio Meio zoado É... Vamos bater aquela meta de 120 likes Que eu falei lá no começo do vídeo Pra gente poder soltar o próximo E se vocês estiverem gostando Por favor, fala pros amiguinhos Que a gente tá fazendo uma série E vamos fazer o canal crescer aí Todo mundo junto, beleza? Alguma consideração final, Lininha? Beijão, gente Hoje tem live às 21, hein? 21 horas É nóis Demorou? Valeu, galera Abraço Fui! Diga, vem... E aí dias